A mil por hora eu tô Sei que tu gosta sim De zero a cem eu vou Vai ter que aguentar Pra um dia acelerar Vai rir pra me pegar Que eu tô na pista Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Vem, 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 tá maluca Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Se eu virar de costa Pina e solto sem parar Que essa já foi Ninguém entende nada Eu já não sei se é rape, se é baile ou balada Hipnotiza sua mente Com a tremida dessa raba Com a tremida, com a tremida dessa raba E hoje eu vou sentar Senta com talento e hoje eu vou sentar Senta com talento e hoje eu quico, quico, quico no movimento E hoje eu quico, quico, quico no movimento E hoje eu vou sentar, senta com talento E hoje eu vou sentar, senta com talento E hoje eu quico, quico, quico no movimento Chora não, bebê Mas dessa vez não vai dar pra se envolver Você perdeu e agora vem me dizer Que essa tentada podia ser em você Olha aí, bebê Imaginando o que podia acontecer Tá com vontade, mas não vai poder me ter Porque essa raba não pertence a você Ai, bebê Eu te deixo com tesão Quando dão um jogadão Jogadão, 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 jogadão Jogadão, 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 jogadão Ai, bebê Eu te deixo com tesão Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas, você me vale dois reais E agora tá correndo atrás Eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Até nunca mais Tô dando risada É bem da tua cara Sentando, que canta e jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? A gola vai? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Tu acha que eu não quero Não ouviu nada Cuidado que eu tô preparada O fogo tá discreto Não controlada Tu tá jogando bola com granada O que tu quiser Vem sem medo pro meu mundo Com a sua coro vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Vai ficar assim Ah, ah Vem sem medo pro meu mundo Com a sua coro vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que cê pode imaginar Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Dá cheiro na pilha e ainda demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa Tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer 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 Tu tá achando que amor é Coitado, tá pensando que eu não sei Que você é safado Eu sou daquelas que sempre abandona Admiro meu talento porque eu sou fodona O mundo gira E eu não posso parar Se eu já sento aqui Amanhã eu sento lá Deixa eu sentar Sento sem parar Deixa eu sentar Sento sem parar Se eu já sento aqui Amanhã eu sento lá Mas pode ficar tranquila Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce, ah Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce, ah Doma, toma, toma, toma Dona, toma, toma Então, toma, toma Asta, toma